A ideia desse webcast hoje é termos uma noção do que vem a ser o segurança em rede sem fios, a importância que isso tem hoje, identificar as principais vulnerabilidades, executar o teste de penetração, o teste de invasão, que é diferente da análise de vulnerabilidade, só lembrando que o teste de invasão tem por finalidade a intrusão propriamente dito, tem que existir a intrusão. No caso de uma análise de vulnerabilidade, não existe a possibilidade da intrusão. Na verdade, você só identifica se está vulnerável e classifica o risco. Então, você atribui pesos a cada risco, normalmente você coloca vermelho para risco alto, você coloca laranja ou amarelo, normalmente você coloca laranja para risco médio e laranja para risco baixo. Mas em relação às cores, isso depende muito do que você utiliza. Normalmente, essas são as cores que a maioria dos padrões de software hoje utilizam para classificar os riscos das vulnerabilidades. Essa parte de rede sem fio é uma coisa super interessante, porque todo mundo está adotando a utilização das redes sem fio. Não somente a rede sem fio tradicional, Wi-Fi, mas Bluetooth, RFID, 3G. Então, você tem hoje uma infinidade de ambientes que trabalham com sem fio, porque a ideia é justamente tirar o ambiente wired, o ambiente com fio da solução. Quer dizer, tem uma maior facilidade, mas em compensação isso acaba gerando vários problemas. E a função do pen tester, além de fazer o teste de invasão, ele orientar o cliente, através dos relatórios, o que ele deve fazer para que ele consiga mitigar aquele risco. Lembrando que não basta usar somente ferramentas dentro de uma área de pen test. O seu trabalho, ele é medido pelo relatório. E eu sei que a maioria das pessoas que trabalham com a tecnologia odeiam escrever. Agora, só lembrando que quando o cliente contrata para a gente fazer um pen test, o nosso produto final que nós vamos entregar, além de provar que o ambiente está vulnerável e executar a intrusão, você tem que materializar isso num documento em que você vai entregar para o cliente final e aí você vai executar, vai recomendar o que deve ser feito para corrigir o problema. Então, como eu diria, o buraco é muito mais embaixo. Não é simplesmente pegar vídeo de YouTube, decorar procedimento e executar. Isso qualquer um faz. O especialista realmente em teste de invasão, ele é muito mais do que simplesmente isso daí. Ele tem que conhecer os compras de mercado, PCI e DSS, que é Payment Credit Card. Tem que saber um pouquinho de SOX e outros, ISO 27002. Então, você tem que saber um conjunto de compliance de mercado em que você tem que preparar a sua documentação baseado nas recomendações que o mercado coloca. Oi, Davidson. Vou diminuir um pouquinho aqui. Melhorou? Melhorou, Davidson? Joia. Então, se for assim, vocês avisem, porque aí fica fácil. Estou voltando. Então, nós temos que estar em compliance com as ferramentas de mercado para que você faça um relatório condizente. Por quê? Porque o gerente da área de tecnologia, normalmente, é um cara que não tem muito conhecimento técnico. O que ele tem é visão de gestão. Você tem que saber falar com esses caras. Eu sei que é chato. A gente fala assim, ah, mas o cara não sabe nada de hacking. Ah, isso é um... Mas é ele que manda. É ele que está pagando a conta. Então, a gente tem que entubar esses caras, porque é o seu cliente. O cliente sem tempo e razão. E a primeira coisa que ele vai questionar é, eu quero um relatório baseado no SOX. Aí você vai falar assim, pô, mas o que é SOX? O que é PCI? Eu sou sei hackear. Então, o serviço de Pentest é muito mais do que simplesmente a gente executar Aircrack, Airmon, Caim, Abel, River e outras ferramentas para auxiliar essa parte do Pentest. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, porque a gente sempre imagina uma coisa, mas quando vai para o mercado, vê que o negócio é totalmente diferente e a cobrança é muito grande. Ainda agora mesmo, eu acabei de receber um e-mail de um rapaz me perguntando que ele vai precisar fazer Pentest numa rede 3G e ele não tem a mínima noção do que ele vai ter que fazer. Bem, a primeira coisa, no caso desse rapaz, que mandou esse e-mail para mim, que ele tem que fazer é conhecer como funciona a rede 3G. Você tem que entender como funciona uma rede 3G, para então você ter noção de como é que você vai estudar o método que você vai utilizar para a penetração. Porque existe uma infinidade de métodos de fazer ataque em rede sem fio. Você tem que entender o padrão 802.11, para que você fundamente tudo aquilo que você fez para o seu cliente. Então, vamos, na nossa introdução, vou comentar alguma coisa sobre as características ligadas às redes sem fio. Características feitas pelo próprio projeto 6.2.11, algumas coisas que são extremamente falhas. Que é o app, um protocolo altamente vulnerável. Não que o app também não seja, mas é mais difícil. O WPA foi preparado para resolver os problemas que o app trouxe. Vamos ver também o problema do MAC Address, que também é fácil de ser burlado. E outros problemas relacionados, como o WDS em alguns equipamentos de rede, que permite que ele faça autoconfiguração de segurança. E nós vamos observar também o que a maioria dos hackers, o que eu falo hackers, inclua 95% de KID. Vamos ver que a maioria é garotada que quer aprender a invadir e tem os seus motivos para fazer isso. Então, por que as redes Wi-Fi são vulneráveis para ataques? São vários desses motivos. E como eu coloco assim, as respostas parecem óbvias. Mas é sempre bom relembrar por que as redes Wi-Fi são tão fáceis, entre aspas, de serem vulneráveis para ataque. Primeiro, uma rede sem fio, a transmissão dos dados é feita em broadcast, ou seja, é por meio de difusão, eu uso o ar como meio para fazer a transmissão, usando ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Ou seja, qualquer um que estiver perto do espaço e conseguir captar essas ondas eletromagnéticas com uma antena, consegue capturar os dados. Então, a situação, essas ondas eletromagnéticas propagam-se para todas as localidades. Então, qualquer um que tiver uma anteninha, hoje você compra uma antena de 12 dBi, como eu tenho, que tem um ganho fantástico, espeto no Pigtail, espeto na minha maquininha com backtrack e detecto redes. Eu não preciso nem mais fazer aquela famosa batata Pringle, em que eu faço uma antena direcionada, em que eu preciso direcionar para um campo, não preciso mais fazer isso, porque hoje tem antenas que você compra aí do Mercado Livre por R$60, R$70, com ganho de 12 dBi, como eu comprei, que eu, nossa senhora, lá no prédio onde eu trabalhava até hoje, que eu estou mudando de emprego, entrando para a IBM, nossa, que eu peguei redes, redes sem fio, localizadas a quilômetros de distância, eu consegui captar algum desses sinais. Obviamente, você pode ter antenas externas, que podem propagar ainda mais esse sinal, fazendo viajar muito mais distância, e você com uma anteninha dessa daí, consegue captar. E, obviamente, qualquer um que estiver no caminho, e estivesse com o kit da sobrevivência do Hacking, que hoje se resume a um backtrack, você tem o... só um instantinho, o William está fazendo perguntas assim. Eu tenho uma antena de 12 dBi, eu teria que pegar aqui o modelo, depois eu passo para vocês o modelo, é uma anteninha que você... uma antena omnidirecional, de 12 dBi. É só você... Agora, o nome de cabeça, você tem que pegar a minha antena, para poder passar. Mas, quem quiser, depois manda um e-mail, que eu mando o nome. Quem fizer o curso, eu vou passar todas as dicas, do kit da... do kit da bondade, o Pentesta, ele faz bondade, não faz maldade. Aí, eu passo essas informações. Mas, é só você pesquisar sobre... antena omnidirecional de 12 dBi. Mercado Livre, você vai ver que não está nada caro, eu mandei e vim. E é uma maravilha. Assim como uma plaquinha de... plaquinha de rede sem fio, da Ateros, que já é homologada 100% para rodar com... com backtrack. Então, não é qualquer, por exemplo, placa de rede sem fio, que você vai comprar para fazer esse tipo de coisa, porque não funciona, não consegue entrar no modo monitor, que é o famoso... que na área de rede, nós falamos de modo promíscuo, na área de hardware, nós chamamos de modo monitor. E, uma vez que você consegue colocar a placa de rede no modo monitor, e você consegue captar os sinais, então, aqui eu coloco qualquer um no caminho pode escutar a transmissão. Então, esse aqui é o problema. Essas ondas eletromagnéticas ultrapassam as suas paredes, e depende muito da potência do seu equipamento, e, obviamente, dificilmente você consegue confinar. veja bem, uma coisa é eu falar sobre os equipamentos de rede sem fio que você compra no mercado livre, que você compra no edifício central, que você compra em loja de informática. Outra coisa é eu falar de equipamentos de rede sem fio de primeira linha, Aruba, Networks, Cisco, onde existe uma controladora, onde os access points conversam com a controladora de forma criptografada, veja bem, existe um meio de comunicação, e você consegue controlar a potência das antenas. Então, dependendo de onde você posiciona o AP, você pode mandar mais potência ou não para a antena, para o AP. Então, o que acontece? Eu consigo diminuir o raio de propagação da minha rede sem fio. Então, é uma coisa que vocês não conseguem fazer com aqueles equipamentos que vendem de R$40, R$50, R$70, R$80, R$130, que vende em loja de informática, você não consegue controlar a potência disso. Agora, já com o equipamento de primeira linha, você consegue controlar isso. você dificulta um pouco o ataque que você consegue confinar. Então, quando a gente executa um negócio chamado site survey, vai ser assim, quando você executa um procedimento na área de rede sem fio que é chamado site survey, que o pessoal de área de p-test tem que saber fazer, por isso que eu falo, isso eu vou cobrir em todo o treinamento. Eu vou explicar como se faz um site survey para você identificar onde você vai posicionar cada AP. Você vai ter que criar as zonas de roaming, criar aquela interseção entre os raios de ação de propagação para que você movimente dentro do ambiente. Eles têm que estar em canais diferentes de frequência, senão uma frequência interfere na outra. Então você tem que saber fazer um site survey. E o especialista em pen-test tem que conhecer profundamente aquilo que ele vai testar a vulnerabilidade. Então, problema, as redes Wi-Fi não se encaixam no modelo tradicional de segurança, onde você cria uma rede interna e uma rede externa e coloca um faro para proteger. Veja bem, não confundam o farozinho que vem no Wi-Fi com um ambiente onde você faz defesa de perímetro. São conceitos totalmente diferentes. A verdade, vem aquele farozinho basicão lá no AP. Existem também controladores que possuem alguns mecanismos de segurança mais avançados, como o da Aruba, que eu acabei de falar, Aruba Networks da Cisco. Eles não conseguem se encaixar nesse método tradicional que a gente está acostumado a trabalhar com redes com fio. Então, isso vira um problema. Então, dentro das redes cabeadas, nós temos o quê? Zona confiável e zona não confiável. Confiável. Normalmente, a sua zona confiável é a sua rede interna. na minha visão, esse negócio de zona trusted, zona untrusted, isso para mim já caiu por terra há muito tempo. Porque esse negócio que o cara está na minha rede interna é uma rede confiável. Não, aí que mora o problema. Quem já brincou de fazer ataque, pen test e usa shell reverso, a primeira coisa que você faz é burlar o fire e a vítima é que se conecta com o atacante através do shell reverso. Qual é o método tradicional? O atacante é que deveria iniciar uma sessão com o cliente. No shell reverso é o contrário, é o cliente, a vítima é que inicia a conexão com o atacante. E como você configura o fire de expo o fire, você está em uma rede confiável, em uma rede interna, então, o que ele vai fazer? Ele simplesmente confia em tudo aquilo que está na rede interna, vai buscar lá fora. Ledo engano. Quem faz os cursos de pen test comigo, a primeira coisa que o cara aprende é que rede interna não tem nada de zona trusted. É tão untrusted quanto, é tão não confiável quanto o que está na DMZ ou o que está na rede externa. Mas no modelo tradicional, é isso que acontece. Você tem uma rede confiável, você tem uma rede não confiável, na rede não confiável pode ter inimigos e na rede confiável todos são amigos, pelo menos na teoria. Mas faz do princípio que a maioria que faz coisa errada hoje, está na rede interna. Está ok? se preocupa não Rick, depois eu vou passar o modelo eu vou dar uma paradinha de dois minutinhos e vou lá dentro pego a minha antena e falo para você. Se preocupa não. Então manda um e-mail que eu mando a foto é tranquilo. É só pesquisar sobre a antena de 12 DBI. Não são nada caras. Então, as redes wireless violam completamente o princípio básico da segurança tradicional. Onde você tem uma rede confiável ou não confiável e cria a zona desmilitarizada. Isso produz várias vulnerabilidades. Primeiro, normalmente o cara ele coloca às vezes a rede sem fio no modo bridge recebendo IP por exemplo da própria rede corporativa do cara. Se o cara invadir o ob rede sem fio ele já entra na rede interna do cara. Já já começou o grande problema por aí. Você não consegue definir muito bem como a sua rede Wi-Fi está dentro do perímetro. Já teve gente que me perguntou o seu Poupitanga eu posso colocar minha rede sem fio dentro da minha DMZ? Eu falei assim está doido rapaz. Não faço um negócio desse não. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Se eu tivesse que falar um conselho para vocês vocês não vão acreditar. Na verdade na minha visão de especialista de segurança o cara que disponibiliza uma rede sem fio para visitantes por exemplo ele deveria comprar um link ADSL exclusivamente para fazer aquilo ali e criar uma rede totalmente isolada para as pessoas poderem navegar na internet. de maneira nenhuma ter qualquer ligação com a rede interna. Se o cara realmente precisa colocar um ambiente numa rede interna ele tem que comprar equipamentos adequados não é comprar um um AP vagabundozinho pela internet e colocar na rede interna dele para distribuir sem fio. porque a probabilidade de dar problema é muito grande. Todo mundo quer ser hacker isso virou moda todo mundo acha que aprender o procedimento virou especialista de segurança isso aí eu vejo aos montes inclusive gente que já trabalhou comigo por incrível que pareça puramente receiteiros de bolo não conhece a tecnologia que o cara está mexendo. Na hora que você for oferecer o serviço de pentest o cliente vai perceber se você manja ou não no kickoff o que é o kickoff é a reunião que você tem com o cliente onde você vai expor tudo aquilo que você vai fazer como você vai fazer o teste e como é que você vai entregar o resultado para ele na conversa ele já consegue detectar se você manja ou não do assunto você pode ter certeza disso nessa primeira entrevista do ambiente então problemas da rede sem fio primeiro o ambiente é compartilhado na verdade uma rede sem fio é como se fosse um grande hub e que você não tem controle nenhum sobre ela isso também leva a uma outra situação de problema vocês sabem que existem faixas de frequência então existem frequências com 2.4 GHz e 5 GHz existem canais onde você tem subdivisões dessa faixa de frequência então qualquer um por exemplo que quer derrubar uma rede sem fio fazer um DOIS um Deny Off Service pode simplesmente injetar ruído branco pegar um gerador de ruído na frequência que o cara está usando e você simplesmente paralisa a rede do cara não precisa usar ferramentas mirabolantes para derrubar a rede de um cara não simplesmente se eu pegar uma anteninha e um programa para gerar na frequência que eu quero eu vou interferir na frequência do cara uma vez que eu interfiro na rede do cara ou eu posso é que nós chamamos que é é você casar as ondas uma onda se você mandar na mesma frequência no mesmo comprimento de onda as ondas tendem a se como diria o termo zerar a onda o que acontece você não vai ter sinal nenhum o cara não vai conseguir navegar e você derruba a rede do cara ponto existem métodos que você consegue detectar esse ataque sim existe existem métodos mas para isso você vai ter que usar equipamentos adequados por exemplo controladoras que utilizem um AP exclusivamente para trabalhar monitorando as faixas de frequência sendo capaz de detectar qualquer sinal que esteja interferindo na sua rede tá o que você pode o que pode ser feito você carrega o mapa olha que interessante esse equipamento você carrega o mapa o site survey por isso que eu falei que é importante no site survey no site survey você tem uma ideia você desenha o diagrama com a planta no seu ambiente você coloca você carrega no software essa planta onde está posicionado cada AP sabe qual é a potência que está destinada para cada AP aí você vai utilizar algumas antenas a mais para justamente ficar monitorando essas faixas de frequência e qualquer um que esteja interferindo ele consegue identificar e plotar em tempo real quantos metros o cara está do seu ambiente tentando interferir além disso possui um mecanismo chamado WIPS que é o Wireless Intrusion Prevent System que vai te ajudar a justamente prevenir esse tipo de ataque tá por quê? porque justamente você tem uma mídia compartilhada como você tem falta de segurança física muito mais difícil de controlar então na verdade eu acabei de falar para vocês como é que vocês conseguem controlar ter uma ideia já que você não tem segurança física como é que você iria controlar o acesso a essa rede física tá você tem o que utilizaria antenas trabalhando no modo no modo de de scanning olhando as faixas de frequência você carregaria um mapa que você montou do site survey e você consegue detectar o atacante se eu estiver somente escutando gente é complicado você não consegue você detectar o cara que está esnifando a sua rede sem fio impossível impossível agora no momento que o cara está interferindo na sua rede aí sim você consegue até localizar inclusive saber quantos metros o cara está e você depois mandar lá o cara pegar o indivíduo mas volta a falar como a rede sem fio usa o ar se o cara está fora das dependências da empresa você não pode fazer literalmente nada contra o cara então a única coisa que você tem que fazer é mexer na potência do seu AP ou mover ele para uma outra localização de tal forma que o sinal não transpasse o limite entre a área da empresa e a área pública então isso é super importante então vamos lá problemas que nós temos hoje também o mobile que são o dispositivo wireless hoje você tem um problema nós chamamos de BIOID que é bring your own device que é a moda hoje eu vou colocar aqui o termo que é moda no mercado hoje vou escrever aqui BIOID que é a abreviação de bring your own device traga seu próprio equipamento de casa aí você tem telefone iphone ipad aí você tem os tablets tradicionais os smartphones então são exemplos clássicos de 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 BIOID outro problema você criar redes redes dedicadas ad hoc em que você forma e remove e você não pode fazer nada até difícil de você localizar esse tipo de de estrutura outro problema da rede wi-fi o usuário para ele é indiferente e ele não está nem aí para se preocupar com a segurança é só lembrar aquele ditado da área de segurança segurança é inversamente proporcional à liberdade de acesso tá então quanto mais segurança você coloca é mais restritivo fica o ambiente e mais desculpe o tema mais puto fica o cliente final então se ele puder fazer tudo e não está nem aí para a segurança você pode ter certeza que ele vai fazer isso é é clássico tá o usuário não vai ter cuidado em relação a isso daí primeiro facilidade de se atacar você não tem nenhum perímetro de segurança tá é natureza da rede sem fio está usando o ar como meio fica muito mais fácil você ter que espetar isso numa numa rede cabeada tá e os hackers são preguiçosos cara você pode dizer que ele sempre vai tentar tomar o caminho mais fácil você é quer dizer quando eu falo hackers aqui na verdade eu não estou falando o hacker não tá na verdade eu falo aqui aquele cara que não tem conhecimento nenhum e começa a postar as coisas no 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 Orkut começa a postar coisa no Facebook eu já vi cada coisa vocês nem imaginam tá é pedindo dicas pô preciso pegar essa rede sem fio aqui então o cara que quer realmente hackear uma rede sem fio cara esse cara não é preguiçoso você pode ter certeza disso porque o objetivo dele não é simplesmente navegar na rede do cara não é o objetivo dele o objetivo dele é muito mais do que capturar senha muito mais do que isso tá o objetivo desses caras é realmente furto lembre-se que não é roubo é furto roubar só a mão armada tá é furtar informações confidenciais tá e normalmente a maioria dos lãmeres da vida dos kids da vida é eu achei engraçado cara uma vez eu participo de algumas listas eu tenho que começar a rir porque eu começo a falar determinadas coisas eu acho ridículo o cara tava tentando hackear uma rede WPA e tava pedindo uma word list pra fazer o ataque uma lista de senhas aí eu peguei e falei assim cara é porque ele começou a reclamar não porque demora muito galera fazer o word list você tem que fazer um passo do procedimento do hacking que é information gathering coleta de informações só tem que coletar informações do ambiente que aquela rede tá plantada tentar identificar quem são os administradores usar a engenharia social e criar senhas inteligentes usar informações coletadas pra você criar a sua lista de word list então não adianta você pegar um monte de word list pra fazer ataque de ataque de word list não ataque de força bruta é diferente o ataque de força bruta as senhas são geradas automaticamente o ataque word list você cria uma lista de senhas e você aplica no ataque então você tem que criar uma inteligência pra você criar o word list então mas existe um outro método porque no app é muito mais fácil mas cara claro que no app é muito mais fácil no app ele tem um sério problema ele manda ele manda só um pedaço só a área de dados criptografada então existe determinados campos do app que não são criptografados e por estatística você consegue gerar a chave então tem tem vários tipos de de ataque existe um três a quatro tipos diferentes em que você pode atacar uma rede que esteja usando o app por incrível que pareça existe muitas redes abertas aí pra serem atacadas então novamente a rede WLAN quebra o paradigma de rede interna e externa dificilmente você pode confinar e o sinal de rádio passa pela parede isso que eu falei existe meios sim você tem que comprar equipamentos de rede sem fio específicos pra fazer esse tipo de coisa você consegue confinar desde que você saiba fazer um site survey e volta a falar tá eu não vou no treinamento eu não vou somente ensinar usar a ferramenta ou seja nós vamos aprender a teoria das redes sem fio claro que não é aquela teoria que eu teria que eu ministraria por exemplo pra engenheira de telecomunicações mas você vai ter que ter uma noção de frequência rádio frequência é entender o protocolo 802.11 então a gente tem saber fazer um site survey então o cara que faz o hacking o hacking ético pen test em cima na rede sem fio isso é uma informação que o cara tem que ter não é simplesmente vou aprender a atacar WPA vou aprender a atacar WPA2 vou aprender a atacar um um radios da vida que está autenticando então as coisas não é bem por aí vai aprender isso vai mas isso é um mero detalhe no processo você tem que saber o que você está fazendo no pen test então não é possível mudar a realidade física das redes sem fio então devemos reconhecer isso e combater as ameaças já acabei de falar isso para várias vezes como é que a gente consegue combater alguma delas e nós temos que preocupar com o que vem agora primeiro o cara utilizar rogue access point quer dizer o cara pega um access point dele particular e vai lá e planta na rede corporativa então ele coloca um AP não autorizado e conectado na rede corporativa pô isso é fantástico você pega o imagine até imagine a seguinte situação você não tem acesso a rede da sua empresa não tem rede sem fio imagine que você quer abrir uma porta para um cara externo invadir a empresa você vai pegar um AP vai levar para a empresa coloca desbaratou a mesa espeta na rede corporativa e qualquer um de fora pode entrar e navegar na rede da empresa já pensou no problema que vai ter? já que não existe nenhum mecanismo de autenticação de controle nem controle por MAC então qualquer um que chegou lá pega o cabinho espetou na rede sem fio configurou rapidamente o AP você vai estar navegando ah pô quero navegar com a rede sem fio beleza mas se você pegar e passar a chave para qualquer alguém de fora também navegar o cara vai poder ter acesso a rede da empresa isso é um problema então isso pode pode ser de propósito isso pode ser feito pelo empregado e as vezes o cara não tem malícia nenhuma de ter feito isso as vezes eu pego eu quero facilidade vou pegar lá um APzinho que eu comprei vou colocar lá na empresa já que eu não quero ficar ligado a uma rede de cabeada já que eu fico me movimentando toda hora lá de reunião eu quero facilidade para mim ele não fez com nenhuma malícia mas acabou gerando um problema agora de propósito o que eu acabei de falar eu instaleio ele lá obviamente alguém externo pode acessar e está com a intenção maliciosa de furtar a informação ou fazer alguma coisa errada na empresa então podemos fazer ou um outro ataque que eu vou fazer com vocês que é um ataque clássico que é transformar a máquina do backtrack num AP falso e vamos fazer um ataque homem no meio eu pego o notebook num lado ele está ligado na rede de cabeada e no outro lado a máquina com minha anteninha o meu computador vai virar um AP em que eu vou forjar o SSID que é o identificador da rede vou simular que ele vai operar exatamente como a rede opera só coloco em uma faixa de frequência diferente para não interferir o que que acontece quem tiver a maior potência e responder primeiro o cliente se associa ao AP eu fiz essa brincadeira lá no trabalho o dono da empresa não acreditou eu falei tá bom eu vou levantar aqui o kit da bondade botei o meu anteninho de 12 dpi forjei o SSID da empresa que eu estava fiz um homem no meio ou seja coloquei lá a máquina o meu notebook com backtrack de um lado ligado na rede da empresa no outro lado está lá a anteninha fiz o roteamento entre elas e mandei um sinal de desconexão dei um comandozinho para desconectar todos os usuários que estavam associados ao AP da empresa no momento que eles tiveram que fazer nova associação eles se associaram a qual AP da empresa ou meu obviamente foi o meu tá aí o que acontece e para ser melhor mais legal ainda eu eu obrigo o cara a forçar a colocar a senha de acesso de novo um abraço naquele momento eu já descobri qual era a chave que eles usam que é compartilhada que eles acessam a rede corporativa sem precisar usar mecanismo nenhum para perder um tempo danado tentando quebrar a senha com o word list isso que eu falei existem N técnicas vou mostrar várias dessas técnicas para vocês sequestro de sessão e aí vai capturar a chave depois colocar dentro do Ares Shark e decriptografar tudo em tempo de execução coisa fantástica você não tem noção claro que isso tudo fundamentado para vocês entenderem por que o ataque conecta vocês querem ver uma outra situação vocês sabem que quem procura a rede sem fio não é o não é o não é o AP não é o cliente vocês sabiam disso é o cliente que procura então imagine quando você for aí no seu Windows existe uma lista das redes que ele já se conectou que ele conhece e a partir dali ele começa a fazer uma probe perguntando se existe aquela rede com aquele SSID disponível se tiver ele conecta automaticamente vocês sabiam disso né se não sabe vocês vão ver então a gente consegue fazer N ataques com essa informação que o cliente faz a probe a gente faz um ataque de negação de serviço forjando enganando essa probe e fazendo com que o cara nunca se associe ao AP que ele tem que ele tem que se conectar tá o que acontece o usuário vai começar a reclamar que ele não consegue acessar a rede isso é um ataque típico em que eu quero fazer spoofing né eu ataco não deixo o colega se conectar roubo as credenciais dele pego o clono mac address dele e a partir dali eu estou navegando na rede como se fosse ele isso eu vou mostrar pra vocês tá aí entra o problema do app o RG Equivalent Privacy ele usa a encriptação para manter os dados seguros lembro ele só mantém o payload ele criptografa tá é um protocolo cheio de problema por quê? porque muito parte do que ele transmite lá dentro ele manda em texto puro tá existem várias tags vou mostrar pelo menos umas três formas diferentes de você algumas rápidas outras demoradas pra você explorar a vulnerabilidade então por que o app foi projetado pra entregar alguma coisa de segurança rápida tá então primeiro foi projetado pra quê? pra manter usuários externos fora da rede ou monitorar o tráfego evitar que o cara fique xeretando a sua rede pra isso que ele foi feito só que aí nego começou a descobrir é que o protocolo nem tudo ele mandava criptografado e começou a explorar essas vulnerabilidades tá e por e por estatística você consegue chegar na chave então pra resolver isso foi lançado o o o o WPA e logo depois o WPA2 na verdade o WPA2 ele já tava já em execução mas eles tiveram que corrigir rapidamente fazer rapidamente o WPA porque as pessoas não tão não estavam querendo comprar equipamento de rede sem fio porque sabiam que poderiam ser invadidos a qualquer momento por isso que o pessoal do IEE teve que lançar rapidamente o WPA porque senão a rede sem fio ia pro Bejo acreditem nisso tá então foi uma jogada de comercial o WPA tá porque segurança mesmo só no WPA2 então aqui ó só voltando não foi construído para a inquilitação não distribui gerenciar as chaves então tem N problema N problemas isso daí é é é é o que a gente explora dentro desse protocolo tá filtragem de maquiagem teoricamente é maquiagem deveria ser igual a Highlander né só tem só pode existir um mas isso não acontece você pode é fácil fácil você consegue forjar tanto no Windows quanto no Linux como qualquer outro ambiente você consegue forjar o maquiagem tá então se o negócio de você amarrar o maquiagem para garantir as credenciais do cara lamento é fácil fácil de ser burlado tá então qual é a função dele dar legitimidade para o usuário não é legitimidade nenhuma você muda fácil 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 tá muda esse tipo de informação tá então o que eu falei não quer errar de errado o maquiagem pode ser espufado marcas associadas com o AP ele envia os maquiagens as claras quer dizer você pode entrar no modo mundo e você vai pegar o maquiagem de todo mundo então qualquer qualquer um com o SNIF pode escutar a transmissão e pegar o maquiagem e fazer o spoof tá então outras falas do app os quadros de gerência em controle não são encriptados não existe nenhum método de autenticação do AP para a estação lembre-se que eu falei que eu acabei de falar para vocês quem procura a rede sem fio é o cliente então o AP ele não autentica nada para a estação então não tem nenhum método da autenticação no WPA2 já existe alguma coisa tá que vai ajudar no processo tá de que é o 802.1x tá que tem a finalidade de melhorar um pouco essa estrutura o cara só entra se tiver autenticado tá e você tem um número limitado de estações que pode usar um AP então se você fizer isso se você mandar fazer um ataque de múltiplas associações o que o AP vai fazer vai sentar aí você consegue fazer um denial of service vamos aprender algumas técnicas de denial of service outra coisa não adianta você colocar um SSID escondido tá porque existe uma forma que a gente consegue forçar ele a aparecer vou mostrar uma técnica que se utiliza que você colocar o SSID reading escondido a gente consegue descobrir o SSID pra você tentar se associar ao AP então quando você coloca o SSID escondido na verdade você está fazendo segurança baseado na obscuridade você sim você vai conseguir evitar os lamezinhos que dizem mas caras que realmente estão com a intenção de pegar aquela rede você pode ter certeza que nós vamos usar técnicas pra forçar o SSID aparecer isso é certo então quem são os atacantes cara eu posso traçar eu não vou usar aquele método tradicional que vocês estão acostumados a escutar da área de segurança não mas eu posso dizer que 90% quer atacar rede sem fio pra poder navegar na rede do vizinho tô falando mentira não tô falando mentira 90% dos caras que fazem ataque tem essa intenção eu quero navegar porque eu preciso baixar filme eu preciso baixar não sei o que eu preciso baixar não sei o que lá o cara quer aprender pra navegar na rede do vizinho ponto isso acessar site que não deve agora os caras que realmente tem um motivo pra atacar uma rede sem fio pra entrar roubar senha tentar roubar dados cara é muito difícil é quando o cara realmente tá com a intenção de fazer aquilo ali porque 90% do perfil o cara quer usar pra navegar na rede do cara isso é é certo tá e obviamente você tem que quais são os motivos já acabei de falar quais são os métodos que ele utiliza baixa baixa participa do orkut participa de lista de discussão pergunta pô preciso hackear uma rede web como é que eu faço ah vai lá no youtube coloca lá hackeando redes web claro o cara vai aprender óbvio fácil no momento que ele entra pra um WPA2 até um WPA mesmo ele não consegue porque acha que a mesma técnica que ele usava no app vai servir pro WPA aí o buraco é muito mais embaixo e quando você usa o WPA2 em que ele se une com o advanced de crypto standard tá e autenticação 802.1x com o servidor RAID aí mesmo que ele tá frito aí não tem nem noção de como é que vai fazer o ataque em cima daquilo ali tá quais são os danos que ele pode causar pô negação de serviço se for um cara realmente com má intenção vai conseguir roubar a informação tá por exemplo um cara que prepara um app falso ele tá com a intenção de roubar a senha você pode ter certeza disso tá o cara que prepara um app falso um rogue app pra colocar na rede o cara pode ter até a intenção de fazer com que alguém entre na rede corporativa mas um cara que por exemplo prepara um app falso principalmente no aeroporto com uma anteninha tá pra que as pessoas se conectem cara eu já fiz essa experiência você não tem noção da quantidade quando o nego vê uma rede aberta no aeroporto é uma coisa assim louca de nego se conectando quantas vezes eu peguei é claro por experiência não é pra usar era pra provar e eu fiz ataque utilizando o SSL strip pra forçar o cara sair do HTTPS e ir pro HTTP pra pegar senha de Gmail pegar senha de isso eu vou ensinar também esse tipo de coisa senha de Facebook pra justamente forçar tirar o HTTPS aí o cara realmente o cara tá com a intenção de roubar de furtar esse tipo de coisa pra isso tudo o curso com certeza aí eu falo aqui rapidamente sobre o War Drive inventado pelo Peter Shipley não hoje a gente não vai mostrar isso tudo não isso aqui é só pra vocês terem uma ideia o curso é justamente onde nós vamos ver isso o curso tem 40 horas cada um ataque desse só pra você ter uma explicação de como é que funciona um negócio desse é praticamente a gente perde assim duas horas pra gente entender como é que funciona o ataque pra lançar o ataque você vai ver que é fácil rápido agora o que tá por detrás do ataque cara aí você tem que manjar e é essa que é a ideia tá então aqui tá um exemplo do cara que fez o primeiro War Drive então ele mapeou a rede lá no Vase do Silício mapeou todas as redes e mostrou quantos estavam vulneráveis pra serem enxeretadas aqui um exemplo vindo do mapa de São Francisco o cara mapeou todas as redes e a partir dali começou a fazer os ataques então ele fez o War Drive com o carrinho lá anteninha e começou a varrer a rede de todo mundo lá na cidade de São Francisco então do que que a gente precisa é o que nós vamos usar né pra gente brincar no treinamento de hacking ético obviamente eu vou usar o Backtrack 5 Release 3 vou usar uma placa vou indicar placas de rede que são homologadas pra rodar a placa da Ateros é uma dela eu vou passar alguns modelos vamos usar a ferramenta do Air Crack vamos usar o Kismatch pra fazer a função de WIPS de sistema de detecção de intrusão também podemos usar ele pra fazer a parte de de levantamento de funcionamento da rede sem fio o Site Survey vamos aprender a criar senhas inteligentes usando Cup Crunch outras ferramentas de ataque de senhas online porque existe outro método por exemplo existe um negócio em em ambientes de rede corporativa um negócio chamado Captive Portal que é Captive Portal vamos falar portal onde você passa um usuário passa uma senha e você passa a navegar na rede é uma rede aberta onde você só vai utilizar as suas credenciais de usuário e senha e vai navegar então o que acontece nós podemos usar o Hydra ou Medusa que são duas ferramentas de ataque de senhas online e fazer ataque em cima de HTTP e fazer ataque em cima de HTTPS pra usar o usuário e senha pra você é é descobrir as credenciais que vão permitir você navegar numa rede que você não está autorizado quem usa muito isso o Hotel o Hotel utiliza muito é o McDonald's tem muita empresa que usa Captive e Portal justamente pra esse tipo de coisa então a gente vai aprender a fazer alguns ataques usando ferramentas de online pra esse tipo de coisa e outras ferramentas de apoio MDK3 John The Ripper River Cainha Bell e mais outras ferramentas que nós vamos utilizar pra fazer esse tipo de ataque então gente era isso que eu tinha pra 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 falar pra vocês acho que elas são disponibilizadas pra download na verdade na verdade nós vamos usar bastante o 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 a maioria dessa aqui vem no backtrack tá a única que não vem no backtrack é o Cainha Bell que serve pra windows você pode utilizar ela como apoio mas a maioria vem tudo dentro do backtrack por isso que eu gosto de usar o backtrack pra fazer esse tipo de já tem todas as ferramentas que eu preciso não preciso ficar buscando nada instando nada de ambiente vou mostrar algumas ferramentas de windows pra fazer site survey que são interessantes porque pra site survey o windows é muito fraquinho não tem ferramenta adequada então vamos aprender a mexer com algumas ferramentas mais profissionais pra aprender a fazer um site survey mapear mapear rede como um todo ok falou galera obrigado se tiver alguma pergunta tá tchau tchau